e bom dia boa tarde boa noite gente é o pessoal gente às vezes me procura no meu canal é qual equipamento que utiliza para fazer meus vídeos eu tô utilizando um celular tá infinix é infinix pro 12 né 12 aliás infinix 12 pro 5g tá gente equipamento simples eu não sou de comprar celular de marca não sou de comprar iphone da vida tá gente eu acho que não há necessidade né meus vídeos praticamente eu não faço edição né no caso desse que eu tô fazendo né tô caminhando vai ter os os outros o pulo né que a câmera não é estabilizado o vídeo não é mas tem que ter uma estabilização mas não é no caso é de outros celulares tem celular que consegue estabilizar com mais eficiência né tá bom minha gente mas é o assunto é só o drone gente a gente tá vendo aí nos canais o pessoal é no os vendedores a gente foram surpreendidos pelo dj4k que é o mesmo mini 2 eles falam que o dj2 esse é que é o mesmo mini 2 também gente só para desvalorizar um pouco mas é o mesmo mini 2 tá a mesma característica o mesmo sinal tudo 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 aí que que acontece é como eles compraram muito o filme a filme gente patrocina muito desse canal de vendedores vocês podem ver aí que nesses canais maiores o cara dá uma ênfase do nos filme no meio da comparação sempre o filme é levando alguma vantagem alguma coisa mais ou menos por aí certo que eu desganho ou drone ou comissão tá gente de vendas não tem comparação tá gente eu vejo eles comparar o drone DJI 4k e o filme mini simplesmente não tem comparação tá gente os drones da DJI pela sua qualidade pelo seu preço né agora pelo seu preço sua rede de assistência técnicas com CNPJ é quantidade de peças né a confiabilidade de anos no mercado o domínio de praticamente de 86 a 90 por cento do mercado de drones de consumo então não existe escolha gente a gente vê esse filme mini a quantidade de defeitos que eles que eles estão apresentando coloca só coloca no Google Fimi mini defeitos Fimi mini 3 defeitos vamos ver as centenas de dezenas de 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 problemas que esse drone tá tendo problema de sinal problema de distância né só que que negócio aqui os canais certos vendedores eles não mostram isso né e eu vi eu tenho um deputado gente que eu tá aqui num projeto de lei na qual o influencer o youtuber que coloca o link de venda seja corresponsável pela pela venda em si algum problema que o equipamento tenha alguma coisa mais ou menos desse tipo aí é muito fácil né eu coloco um link o cara compra no meu link às vezes eu é foi influenciado por mim né porque chama influencer tá gente foi influenciado por mim para comprar a compra e eu pego a comissão dele e o sujeito aí começa a dar problema o sujeito se vira né com os problemas que o equipamento tem é com a fábrica com tudo influencer continua fazendo né então eu vi um deputado né parece querendo fazer um projeto de lei não sei se passa né gente mas eu vi essa conversa uns tempos atrás mas enfim isso é um só um parque que eu estou tá gente é outra coisa também gente o mundo dos drones a gente vê com o passar do tempo é que tem muita mentira muita fake news muita história que o pessoal inventa é o tal do chip que queima né que que a a mais o fulano trocou a gente é é é fatos falácias em rede social você não prova absolutamente nada tá gente o que prova é alguém disponibilizar uma nota fiscal mostrar uma nota fiscal claro que tem que ter o número certinho né disponibilizando qual assistência técnica que trocou qual o o o chip que foi retirado qual foi o outro se a pessoa nunca provar isso nunca existiu esse defeito e nunca houve essa troca tá gente o fato é esse então existe muita enganação né no mundo dos drones né você vê que há quase três anos eu disponibilizo a fazer um debate com esses eu chamo de pseudo técnicos para ver o ponto de vista deles eles provar com o que que troca o chip qual a peça que eles eles colocam e tudo mais né segundo o fabricante não existe aquela peça que ele diz que troca a venda em lugar nenhum é uma peça exclusivo com então conhece ou com x tá pseudo técnico então não existe próprio fabricante diz isso outra coisa também outra coisa também gente é é sobre a gente ver grupos grupo de drones grupo de várias coisas aqui eu estou perto do lago que é pessoa falando perguntas né é grupo sobre drone tudo mais gente o maior fonte de informação do seu drone é seu manual manual do consumidor manual do seu equipamento ou então você manda um e-mail direto por fabricante eles vão disponibilizar a resposta exata daquilo tudo que você tem muita pergunta mas muitos gente colocam no grupo ó meu drone tá perdendo sinal a meu drone tá com problema justamente é é para aparecer a figura do pseudo técnico dentro do grupo ou do vendedor entendeu o vendedor vai querer empurrar a bateria um carregador rápido então sente cuidado tá gente que esses vendedores que eles o negócio deles não são só amigos gente eles querem vender eles querem empurrar equipamento em vocês tá é diferente do consumidor igual eu e milhões no brasil inteiro né que a gente utiliza o drone para lazer para para o prazer de voar mesmo né gente para o prazer de estar com equipamento o que 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 eu vejo eu vejo é eu vejo muita gente é que também tem canais igual meu sem interesse de venda só postando seus vídeos só postando suas aventuras tinha um canal aventuras aéreas gostava muito do rapaz que fazia o os vídeos né que eu também é mais ou menos igual meu e tem outros né tem vários que é é por prazer né gente a gente faz os voos vídeos por prazer mesmo tá mostrar para as pessoas o mundo dos drones que que é um voo de drone e a gente faz os testes mas não é o teste que os vendedores fazem a gente faz o teste continuamente recentemente meu DJI Mini Mini 2 hoje já tá com três mil e cem quilômetros de voo minha bateria tá com duas baterias estão com cento e quatro cento e tantos cada bateria então é teste contínuo tá gente quem assiste meu canal há quase dois anos pode observar que é o mesmo drone é o mesmo equipamento então é isso e esses outros aí dessas outras marcas que eu chamo de marcas bomba ou drones bomba gente eles são caríssimos esses drones bomba porque eles às vezes são iguais no preço ou até mais caro do que um DJI mas nunca que se aproxima da qualidade do DJI gente o fato é esse são bem inferiores por isso que eu falo que são muito caros que os que é igualar ou às vezes mais caro do que um DJI você vê que ninguém disponibiliza uma tabela né que eu chamo de tabela né ou então ou então mostrando quantos quantos quilômetros um log de voo né mostrando quantos quilômetros tá seu drone seu drone seu FIMI chegou a mil quilômetros de voo seu HOPSON chegou a mil quilômetros de voo SEFRY isso aí nem é impossível né também né o SEFRY tá muito longe o patamar do SEFRY tá muito longe aí a gente vê às vezes a gente fala assim gente é com sinceridade tá gente não é a gente fala o que é o fato eu não estou aqui queimando modelo de drone nenhum eu estou apenas falando fatos reais as vezes a pessoa poxa mas eu tenho um drone desse o cara só fala mal do meu drone não não estou falando é real é com o tempo esses modelos vão apresentando defeitos gente efeitos crônicos tá ah mas o FIMI Mini 3 o FIMI Mini 3 é o mesmo é é FIMI FIMI X8 V2 mudou a câmera mudou um software mudou alguma coisinha mudou o sinal eu também tenho que testar no nos lados do espectro pra gente ver se realmente está mudando e ninguém mostra né gente vocês já notaram que nenhum vendedor mostra a transmissão do DJI Mini 3 mais estranho né nos canal brasileiro né então é é um papo descontraído eu também estou testando meu celular nesse modo tá filmando né e caminhando normalmente vamos ver se a estabilização eletrônica dele é claro gente que não vai funcionar igual um celular mais caro né a gente tem que ter um limite né então esse celular também não é um celular também de qualidade né que no meu caso eu faço esses pequenos testes de tá bom minha gente mas enfim gente agradeço a todos vocês tá já ultrapassamos 2.800 inscritos isso anima a gente que a gente está no caminho certo né no canal da gente não para de crescer apesar dos meus temas polêmicos minhas falas polêmicas né lembrando que isso é tudo dentro da realidade tá gente eu não invento nada tá eu falo a realidade dos fatos tá bom minha gente obrigado a todos vocês até o próximo vídeo até mais tchau